Também vou ter que matar, vou ter que matar A culpa é tua, ó como eu é que você me deixou Tô morando na rua, por cause da que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra bertana, que caiu no ouvido da metana DJ e Skype, manda pra safadinhas Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra bertana, que caiu no ouvido da metana Agora eu tô sem carro, sem bastante, sem grana A culpa é tua, culpa é tua, Volvá com o pé que você me destina Tô morando na rua, por causa do que você falou você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra vedana, Caiu no vidro da mea dona Agora você carro, sem cara vagana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra vedana, Caiu no vidro da mea dona Agora é o cigarro sem cara vagana DJ Skype, manda pra safadinhas A fulana falou pra cigana, a cigana contou pra banana E caiu no vidro da minha dona, agora é do cigarro sem casa e cigana A culpa é tua, culpa é tua, pra comer que você me deixa Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra banana, caiu no vidro da minha dona, agora é do cigarro sem casa e cigana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra banana, caiu no vidro da minha dona, agora é do cigarro sem casa e cigana Que o pai dele é ex-alme, a marca não tem sucesso Se não tiver grande, tu não passa a partir Vai pagar, vai lá, vai lá, vai lá Corta com a minha cara Bebe!